Recentemente, dois dos maiores personagens de anime ganhou uma nova transformação. E eu andei pensando em qual seria o mais forte. O Naruto no seu modo Barion ou o Luffy com a sua Gear 5 modo Nika? Bom, pra isso eu vou fazer esse teste aqui no Minecraft. Então hoje vamos ter o Luffy Gear 5 Nika vs Naruto Barion. E pra me ajudar nesse vídeo eu tô aqui com o meu amigo Puk, que ele vai representar o Naruto. E eu estou aqui com o Crazy M7, no caso eu, que vai representar o Luffy. E aí Puk, você tá pronto? Brother. É o quê? Tô pronto, cara. Eu achei que você ia falar tô certo, da T-BYO. Bom, você é um Naruto falso. Tô certo, da T-BYO! Tô certo. Tá, esse foi a pior imitação de Naruto. Mas enfim, meu melhor destaque como pirata, sou pirata, sou da família... Qual família eu sou? Da família é Don Quixote. Don Quixote. Família perdedora também, no caso, né? Tá me desafiando? Você está me desafiando, é? Não. A última vez não deu muito bom isso, cara. Ah, só pra falar, tá? A gente tem Lucky Blocks, então, bom, use toda a sua sorte, porque eu já peguei maçã. Primeira Lucky Block, pilhagem 3. É sério? Eu sinto muito. Sério. Deixa eu ver, deixa eu ver, abre aí. O quê? Não foi dessa vez. Sai daí, pilantra. Sai daí, mano. É gente 3. O cara roubou a minha pilhagem, não, devolve aí, mano. Não, não. Não, não. Não, tô, tô. Você quer? Óbvio. Então, tô. Fica à vontade aí. Ele não vai... Nossa, você é muito podre, mano. Não, era essa mesma aí, mano. Não, não era. Você sabe que eu não sou mentiroso. Não, não era. Não era. Veio um machadinho de pilhagem, que eu tô ligado. Beleza. O cara vai ficar me seguindo, mano. Não, não vou não. Tô aqui. Segue seu rumo aí, ô Jericó. O que é Jericó, mano? Sei lá, mano. Beleza, mano. É o personagem mais forte de Ony Beast, criado por mim. Beleza. Só pra falar, galera. Hoje eu estou um pouco mais bonito, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma webcam nova. Ah. O canal tá evoluindo. Eu fico muito feliz, mano. E quanto mais qualidade tiver meus vídeos, mais feliz eu fico. E mais meus inscritos vão gostar. Yeah. Ih, uh. Então, Puck, GG. Uma pergunta. Quantas cap você pegou? Então você tá um varão, então, de bonito. Então ele é? É. Cara, eu tô com... Eu tô com 78 caps. Não, sem meme, mano. Sem meme? Sem meme, só três. Três. Três? Três, três. Eu troco uma cap por pilhagem. Como assim? Bom, eu tenho seis cap. Você vai me dar uma cap? Sim, se você me dar pilhagem. Eu tô só com uma pilhagem, mano. Aí fica difícil. Ah, e o problema é seu, tá ligado? Ah, eu não quero, não. Ah, tá bom então, GG. Tô tranquilo. Tô tranquilo? Nossa, o pior é que eu não consigo ver direito a minha maestria e meu HP, tá ligado? Cadê você? Eu tô aqui, por quê? Foi mal te cortar aí? Aí vem aqui. A gente vai ter que fazer uma negociação sincera, então, mano. Não, a primeira pilhagem é falar. Marcos com os com os boros morangos. Não, fala pros seus inscritos que horas que é agora, mano. Mano, é que a gente... Galera, a gente tá gravando quatro horas da manhã, mano. Vocês vão falar crazy porque você só grava de madrugada. Porque, bom, madrugada é o horário que eu tô mais doido. Então, eu tenho que gravar no meu ápice da loucura. Eu quero... Eu quero uma cap e todas as normal que você tiver. Não. Tá, uma cap só. Vai, 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 vai. Beleza. É sério, é uma espada de ouro? É de ouro, mano. Maria vergonha na sua cara, mano. Se você quiser, eu te dropo todas as minhas espadas pra você ver aí, ó. Ah, não. Não precisa, não. Tá aí. Aí, ó. Tá à vontade. Tá, não precisa. Eu acredito na sua palavra, mano. Ah, que bom então, né? Galera, eu tô voltando aqui porque meu PC simplesmente lagou, tá ligado? Eu tinha esquecido. Eu não peguei a gomo, tá, mano? Eu tenho que pegar a goma. Até porque eu sou o Luffy, representante do Luffy. Então, bom, eu peguei aqui. Ah, pra que eu tô lutando contra o Ninja, mano? Agora eu amassei, velho. E aí, Pook? E aí, Pook? Fala, fala. Ninja é sua área. Vem lutar contra o Ninja. Cadê? Ele já parou de me seguir, ele já parou de me seguir. Eu luto contra piratas e marinheiros. Você luta contra o Ninja, não? É, eu acho que devia ser o contrário, né? Mano. Ah, por algum motivo, a minha maestria zerou, velho. Quando eu comi a fruta. Oxi. Sim, minha maestria só zerou, mano. Você acredita? Amado. Tô aqui com o Amado. É. Nessa batalha você é tudo menos? Não vou responder não, mano. Vai ficar no vácuo aí. Tá vendo como você é? Tá vendo só? Pois eu sou muito amado. Tá vendo? Beleza? Por que você tá rindo aí, ô, valeu? Volto. Você não tá ligado. Graças a Deus, né, mano? Vai. Você não tá ligado não, mano? Não. É que se eu tivesse ligado, você se me roubou, né? Ah, não. Nem vem com essas piadinhas. Nem vem com essas piadinhas, mano. Pelo amor de Deus. Pô, galera. Quase 5 horas da manhã o cara tá fazendo essas piadinhas, mano. Nossa, mano. Já, já meu pai vai acordar pra ir trabalhar e vai me bater, né? Nem porque eu tô acordado nessa hora, mas sim porque por essas piadas, mano, que esse cara tá fazendo, velho. Pô, pelo amor de Deus, galera. Ô, ô, crazy, ô, crazy. Oi. Sabe, sabe qual que é a... Não, não, não sei. Não quero saber. Não, é mentira. Falei. Falei. Como é que fala mesmo? É... Jinturiki? Como? Jinturiki, Jinturiki, Jinturiki. Mas eu quero saber. Não, não. Não, o nome da... O nome de todas as Kurama junto, como é que fala? Jube? Jube, não. Não, todas as Kurama junto? Quando você quer falar de uma Kurama, só que sem ser a Kurama? As Biju? Biju, Biju. Sabe qual que é a Biju? Meu Deus do céu. Sabe qual que é a Biju que chora muito? Hum. A Chorei. Ah, eu acho que era pra ser a Choumei, tá ligado? Mas era a Choumei, é. É, tipo isso. Como a bosta eu sei. Ah, mano. Bom, calma aí. Cara, já já eu vou ter que começar a notar contra um sorte de alguém, mano. Mano, eu vou ter que pegar comida. Não tem nem comida aqui, velho. Você acredita? Caraca, aí também, mano. Ah, é sério, eu abri o meu baú que não é nem de comida, velho. Ah, tem o pão sim. Eu tenho 20 pães. Então tá bem, tá bem safe, velho. Nossa, eu vi o Paulo bem lagado ali, mano. Nossa. O Paulo tudo tá lagado, mano. Mais ou menos, mano. Eu vi o Paulo muito lagado, galera. Que bagulho feio, velho. Que bagulho feio, velho. É, os privilégios de não tá lagado, você vai tá rushando mais, né, mano? Não, é. Eu vi você ali lagado, pá. Mas, mano... Bom, agora eu vou ter que achar um bicho. Mano, e a qualquer custo eu tenho que derrotar um Raiden, velho. Qualquer custo, mano. Qualquer custo eu tenho que derrotar um Raiden. Nossa, velho. Isso agora eu vou ver se tem, galera. Dar um Raiden a qualquer custo, mano. Meu Deus, mano. Que difícil. Ai. Calma. Mano, falta quanto tempo aí, velho? Mano... Tempo, hein? Porque, né, deu bastante corte, mas falta... Acho que seis minutos, velho. Nossa. É, um tempinho razoavelmente bom. Talvez eu ainda precise de um minutinho a mais ainda, mano. Tá, então você é o Raiden. Ah, é sério que você pode errar o Raiden. Bom, pelo menos com esse daqui... Tô bem mais dano. Beleza? Tá, agora o Raiden tá tomando. Agora o Raiden tá tomando. Ah, mas ele regenera, mano. Nossa, mas eu preciso do Raiden, mano. Eu preciso muito dele, velho. Calma. Você não vai regenerar não, fiote. Ele chegou perto. Copiei, Crazy. Não, e aí nada. Não, Raiden. Mano, e eu só ir recolando a minha ataque? Só, vou te trobar uns negócios bem bons aí, ó. Depende do que que seja. Pera. Eu matei. Eu matei. Pronto. O Farmer estava tão sinistro ali que eu matei sem querer uns personagens da Johnny Peace, mano. Valeu, valeu. Mano, eu quero ver aqui que o drop do Raiden, mano. Ah, nice. Foi um drop razoavelmente bom. Não foi tão bom assim, mas foi razoavelmente bom. Depende agora muito do que que eu vou fazer. Cara, dependendo, eu acho que... Hum, não. Vou tentar não despertar. Ai, como faz esse points? Nossa, deu uma lagada forte aqui de novo, mano. Pra fazer o points acumulado assim? Cara, é assim, velho. Como falou que eu não consigo fazer? Fiz quatro points acumulado, velho. Nossa. Pô, o Puk, o Puk, o Puk, o Puk e Hokage aqui vai acabar com tudo, hein, mano. Toma cuidado. Ah, vai sim, viu? Cara, eu preciso só de mais algumas coisas. Eu preciso derrotar só alguns bichos, velho. Alguns bichos, mano. Precisa do quê? A gente pode fazer umas trocas. Não, depende, mano. Do que que você for oferecer pra mim, tá ligado? Não, na verdade... Ah. Você não tem nada de... Dos meus modos que você pode oferecer? Não, mano. Eu não tô ruxando em moda de ninja. Pra que eu ruxando em moda de ninja? Sei lá, vai saber se você matou algum sem querer igual eu. Não, não, não. Eu não tô ruxando em moda de ninja, não, mano. Foi mal, velho. Então tá. Desculpa te desapontar. Vamos ver agora se eu pego. GG. Ah, peguei. GG, 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 GG. Nice. Maestria 50. Agora eu pego e faço isso daqui. Pronto. É, Pukão. Agora... Agora a parada vai ficar outra, tá ligado? Agora a parada vai ficar outra. Nice. Bom, foi isso. Ativa isso. Tá. 20 de dano. Foi isso. Beleza. Nossa, ele é fraco. Nossa, ele é fraco. Nossa, ele é muito fraco. Quem que é fraco? Nossa, o Marco. Ele é fraco. Ah. Nossa, ele é fraco. Você vai matar ele fácil? Sim. Eu preciso só de... Eu tenho outro aqui. Marco? É. Eu achei que pode, Marco. Eu te troco por três. Por três maçãs. Três maçãs o quê? Normal? Ah, sim. Bom... Deixa eu pensar no seu caso. Pensa logo. Eu tô de bom humor, mano. Ah, não preciso mais não. Demorou muito. Ah, então... Ah, demorou. Beleza. Nossa, ele é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho, mano. Caraca, mano. Ele é muito fraquinho. Eu não sabia que ele era fraco assim. Na real, vou precisar sim, putz. Ah, eu sabia, mano. Precisar sim, precisar sim. Cadê? Tá. Ó. Um, dois, três. Eu peguei aí. Ah, GG. Foi justo, justo. Ah, eu acho também que foi justíssimo, tá ligado? Beleza. Acho que eu consigo matar o Marco, eu acho. Sim, pá. Ele não é forte não, mano. Ele é bem fraquinho, velho. Mano, meu haki tá indo que nem doido também, velho. O que você tá fazendo aí, velho? Deixa eu tirar. Nossa, eu acho que esse pá deu certinho, mano. Bom, lá pra frente tem um Doflamingo. Eu preciso achar ele. Ô, Bug, se você encontrar um Doflamingo por aí, você me avisa também? Avisa, pode deixar, mano. Eu já vou estar pronto pra minha luta, mano. Você já tá pronto pra sua? Calma, ainda não. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Mano, acho que um minuto, um minuto e meio. Mas eu preciso de um Doflamingo, mano. Você não tá achando um Doflamingo por aí, velho? Ah, mano. Já que eu não encontro, velho, eu vou... Tô fazendo minhas fitas aqui, velho. Mano, eu achei aqui, achei bem dois, velho. Dois? Dois. Mano, mas eu não preciso... Calma, não vou te falar também. Ah, velho, aí... Aí azedou legal. E, mano, por que eu cheguei perto dele? Nossa, aí... Os dois ainda ativam a gaiola? Aí azedou legal. Calma, tem como eu chegar aí. Uuuuh, minuto pão. Pra você sair também, pra você sair também. Nice, nice, valeu. Beleza. Bom, deixa eu ir fazer meu modo, né? Terminar meu modo. Mano, eu tô faltando só um marco. Um marco. Você não tem? Um marco? Não tenho, mano. Certeza. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma voltinha. Não, eu vou sair procurando também o bagulho do marco. Tá, beleza. Nossa, um marco, mano. Um marco, velho. Nossa, mentira que faltou um marco, mano. Vai, falou só mais um minutinho. Tem um marco, velho. Um marco, velho. Eu te dou um minuto, mas e se eu achar? O que que a gente pode trocar? Tô mais três, mas é normal. Você trocou uma vez. Pode crer, pode crer. É, então, já vê se é seis, mas é normal por um cartaz de procurado. Tá, eu tô aqui. Mano, eu não... Ai, velho. Mano, o pior que eu vi... Achei. Achou? Achei. Mesmo, mesmo? Não, sério, de verdade. Ah, você tá troll. Não. Tá bom. Putz, eu também achei... Achei até um de caveirinha aqui, mano. O do Broker? Eu também tinha achado o do Broker. Ah, só que eu não peguei. O do Broker também não peguei, não. Deixa eu ver. Mano, eu peguei... Achei um do Marco também. GG. Precisa não, precisa não, putz. Valeu pela ajuda. Ah, eu vou spawnar ele aqui. Ah, spawna aí. Beleza. Pois, mano, você é louco. Essa fênix é bonita demais. Não, a fênix é linda. Ela é linda. Isso aí eu assumo. Bom, mano, eu não vou usar isso. Eu não vou usar isso. Agora eu assumo aqui. Tá. Mano, o que mais eu não vou usar? Hum, eu não vou usar isso. Ah, GG. Bom, crazy. Calma, eu fico pronto em um minuto. Um minuto ainda, mano? Você consegue esperar isso em um minuto? Espera, espera. Calma. Eu tenho uma surpresinha pra você. Surpresinha? Surpresinha. Beleza. Cara, eu também vou ter uma surpresinha pra você, mano. Antes eu tenho que chegar lá no Doflamingo. Nossa, o Marco ali voando. Caraca. Caraca. Lindão o modo dele, né? Tá. Eu preciso achar agora urgentemente Doflamingo, mano. Só que o meu medo é eu errar e bater de frente com a gaiola. Beleza. Ah, achei outro Marco aqui no chão, mano. É, tá vindo bastante cartaz. Isso que é bom, né, mano? Agora nessa nova update vem bastante Marco, velho. É até porque eu preciso dele pra fazer algo. Pronto. Outro Marco não é possível. Cara, por algum motivo a minha Nika não ativou, velho. Oxi. Ah, te falei. Ah, mas tá... Ah, entendi. Ah, entendi. Não é possível. Eu achei que eu tinha feito isso. Cara, você procurando Doflamingo... Não, não, já consegui aqui. Bom, você tá pronto pro VVP? Eu tô. Vou ter que me matar aqui, porque, mano... Eu não vou falar que eu tô tão bem, tá ligado? Mas, bom... Mano, você não sabe o que eu joguei fora. Claro que eu não sei. Eu joguei fora as cap. Ah, não. Joguei. Mas você... De um jeito que não dá pra recuperar? Não, eu devo ter jogado em algum momento do... Em alguma parte e não vi. Tô vendo você. Bom, tá bom. Eu luto sem... Ele se doflamingo miserável ali, mano. Eu luto sem cap, eu luto sem cap. Calma, você quer que fique sem mob nenhum aqui? Vamos fazer, então... Vamos fazer um passo de mágica, então. Aí, gostou? Gostei, mano. Mágica nível crazy. E aí, como você tá, mano? Bom, eu tô forte, mano. Vamos lutar, então? Posso mostrar já a minha surpresinha? Cara, pode. Eu já fiquei profissional em fazer isso aqui, então... Toma aí, ó, de presente. Ah, beleza. O Baryon. Bom, o melhor é esse daqui, ó. Não, calma, porque vocês já estão batendo, velho. Ah, ou você veio me atacando. Mas isso não nem é ataque. Ah, então tá bom, né? Tô, vai. Por ter te atacado. Tá, fica aí, vai. Vamos, então? Vai, por ter te atacado, vai. Um, dois, três e... Não. Ah, você vai comer cap mesmo, eu não tenho cap. Eu tô batendo na mão, ó. Meu Deus, eu tô flutuando. Ah, funcionou. Beleza? Meu Deus! Toma agora. E esse daqui? Toma. Nossa, a batalha do loop do Naruto é insana, mano. É, cara, você tá muito forte, mano. Nossa, a batalha do loop do Naruto é insana. Você também tá muito forte, tá? Pra mandar bem a real. Hum, comendo maçã. Você tá bem forte. Toma, vai pra cima. Meu Deus. Isso aí dá dano? Meu Deus. Beleza? Tá, não, não vou comer agora, não. Mas, mano, eu tô tirando vida, tô tirando vida. Tá, tá, bastante. Quanto, mais ou menos? Meu Deus! Quanto, cem, mano? Nossa, o quê? Você tirou cem agora. Nossa, calma. Você tava tirando, tipo, cinquenta, trinta. Calma. É, Paulo, você não tá chegando nem perto ainda de me matar, velho. Beleza? Calma. Tá, calma. Agora, agora, calma, Z2, Z2, Z2. Vai. Não, nossa! Você levou o pisão da gomo. Toma aqui, ó. Pisão. Caraca, será que tu com o Naruto Baryon não aguentaria um pisão da Gomo Gears 5, mano? Eu não sei, mano, pra ser sincero. Ah, poxa, cadê você? Você tá com o Baryon aí de novo? Tô voltando, não. Você perdeu o Baryon? Eu vou tudo. Perdi. Nossa, deixa eu ver se você vai pegar aqui. Esse pau explodir, mano. Ah, mas aí também, né? Será que eu explodir? Não, não, não explodir, não. Não tá ali, tá ali, tô vendo. Baryon aqui, Baryon aqui, Baryon aqui. Ó, coloca aí o Baryon. Coloca aí, coloca aí o Baryon. Cadê esse? Pegou já? Vamos fazer esse teste. Coloca, coloca. Bom. Calma aí, teu gigante. Ah, aguenta, aguenta, mano. Calma, é que eu usei tudo errado. Ah, tá, é. Ó, reequipa de novo. Calma. Pô. Reequipei. Vamos lá. E aí? Aguenta, mano. Quanto de vida? Tira 140 de vida. Poxa, você tem quanto de vida? Eu tenho 225. Ó, come uma capa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Come uma capa. Tá, deixa eu reativar. Avisa quando você comer a capa. Comeu? Comi, comi. Vamos ver. A capa aguenta? Meu Deus! Parece que você deu mais dano. A capa aguenta. Não aguenta. Não aguenta, mano. Bom, aqui no Minecraft, o Luffy ganhou do Naruto Barion. Mas aí, vocês acham que o Luffy Nika ganharia do Naruto? Bom, não sei. Comenta aí pra eu ficar sabendo. Bom, não sei.